O estilinho do Silvanem chegou agora. Vamos abrir ele aqui. O que tem que ter aqui primeiro? Duas malhas. Duas malhas. Aqui é as malheiras. E as fitas. Aqui eu meto direitinho aqui. Aqui ó. Essa aqui é a... Não sei se essa é preciso. Não. Essa aqui é a GZK. GZK. 0,72. 3 por 2. Ou 3 por 2,5. Duas malhas. De brinde. Três malhas de brinde. E essa aqui é a... Precisa. Isso mesmo. Acho que é a Precisa. Dois de brinde, né? Dois de brinde agora. Pesado. Pesado. Dois de brinde. Não é a P... Arrecer. Não esperava. Me esperava que ia ser... Desse jeito. Muito top. Chegou em Seis dias Contando com o dia da postagem De Bahia pra Goiânia Muito top Esclada que não ficou Ficou com menos cerne Esse aqui já pegou bastante Cerne dele Muito top este link A fita Essa aqui é a GZK 072 Essa aqui é a Precision Duas malhas Mais outra malha Svitilhos Pra fazer a amarração E isso aí